Salve salve meus amigos do canal e se você não é inscrito no canal por favor se inscreva no canal deixe seu like e ative o sininho hoje eu vou mostrar para vocês aqui ó uma tabela de preços tá bom aqui é uma negociação que eu vou mostrar logo após daqui é outra coisa que eu vou mostrar depois e agora eu abri aqui a tabela de preço então presta atenção aqui para vocês é 90 centavos a unidade família até duas caixas master tá 80 centavos a unidade de 3 a 5 caixa master 70 centavos a unidade a partir de 6 caixa master esquerdo mundo display com 50 com com 50 unidades caixa master com mil unidades compra mínima com 50 unidades tá compra mínima display com 50 unidades não é recarregável então família o que eu tô apresentando aqui para vocês é a tabela de preço do ouro tá bom então se você trabalha com isqueiro em grande quantidade se você trabalha com esse tipo de produto que é um produto que é universal que ele atinge tanto a dona de casa quanto nosso amigo ali que gosta de fumar o cigarrinho dele quanto a um fumante normal quanto a um charuteiro tá bom e isso é só um petisco que eu estou mostrando para vocês aqui tá bom isso daqui é só um petisco mas eu não vou eu não vou entregar para vocês o contato de graça eu não vou vender o jabá de graça porque eu realmente passei muito tempo estudando muito tempo pesquisando é tive que pagar para poder conseguir o meu contato tá bom então eu vou ensinar para vocês aqui quer dizer eu vou mostrar para vocês aqui a tabela o produto que você pode estar vendendo aí em todos os marketplaces da internet o produto que você pode estar vendendo aí no seu comércio na sua distribuidora de rua o produto que você pode estar vendendo na distribuidora de rua que eu digo não é distribuidora de bebidas tá porque o meu canal aqui ele é voltado ali para minha minha loja que minha loja de bebidas e consequentemente trabalhando me dedicando me incentivando ali eu consegui achar esse fornecedor importador que faz um preço maravilhoso que ninguém tem mas eu vou vender o contato desse fornecedor tá porque eu mostro para vocês na prática os queiro que eu pego e passo para comprar para vocês por 35 reais esse mesmo fornecedor ele me passa a 27 cara e eu nem eu nem tenho poder de compra de 100 mil reais 200 mil reais imagina você aí que tem um poder de compra de 200 mil reais então fica ligado nisso daí porque assim você não vai achar esse fornecedor na internet você sem 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 tá conversando com um cara sério tá bom então tô aqui mostrando a minha cara para falar desse fornecedor e vender no meu próprio cadastro tá porque você vai entrar aí no meu link você vai entrar na página de venda você vai comprar nessa página de venda e quando você fizer a compra nessa página de venda eu vou tá te entregando aqui no ouro que é o contato do fornecedor o CNPJ do fornecedor quanto tempo ele tem de estrada as fotos da empresa do fornecedor tudo que o fornecedor tem eu vou ajudar você fazer a sua compra tá bom no x1 eu e você falar com algum fornecedor fazer o seu cadastro e se ele não te entregar eu vou pagar por isso tá bom pode ter certeza porque eu tô botando minha cara aqui para conversar com vocês falar com vocês do meu fornecedor explicar tudo sobre o meu fornecedor e agora eu vou continuar aqui no assunto na tabela tá bom vamos lá aqui é o isqueiro não é recarregável outro isqueiro que não é recarregável sai até 68 centavos a unidade tá esse produto aqui é um produto de margem ticket alto tá porque quando você vende esse produto aqui na caixa fechada por exemplo um real a unidade desse produto aqui e vende tá bom então ele tem esse daqui e tem o outro que eu vendo para vocês tá esse daqui é um pouco mais caro mas aquele outro lá tá ele dá um retorno muito maior então aqui ó esse é o isqueiro maçarico da malboro tá bom olha que lindo um ótimo produto para você tá vendendo aí até 15 reais nos marketplace e olha aqui ó isqueiro emborrachado maçarico com regulagem olha que coisa linda 890 unidade para grande quantidade se você quer pequena quantidade 10 e 90 unidade tá bom então lembrando que a compra mínima é com 12 displays na unidade então olha aqui ó mais um maçarico de qualidade para charuteiro para cachimbeiro também serve então olha aqui ó 5,98 desculpa aqui galera 5,98 a unidade desse daqui esse daqui é só um aperitivo vídeo do que eu tenho para mostrar para vocês relacionado ao que eu mais vendo hoje tá bom o que eu mais vendo hoje é isso daqui e isso daqui eu posso abrir para vocês agora aqui ó vou abrir aqui minha conta no shopping tá eu vou mostrar valores mas eu vou mostrar aqui alguns pedidos que eu tenho essa conta é nova eu tenho mais duas contas no shopping tá só hoje já foram processado três pedidos 27 visitantes 48 visualizações na página tá hoje ainda não tive venda mas em compensação de ontem para hoje eu acredito que deva ter tido venda eu vou mostrar aqui para vocês vou abrir ao vivo tá ó vamos ver aqui em 7 dias aqui em 7 dias a conta é nova tive 60 visitantes 200 visualizações na página e e o ticket médio foi de 53 reais 53 e 90 mas eu tive mais vendas do que isso tá ó deixa eu filtrar direito aqui ontem aqui dia 29 né tá aqui dia 28 vamos ver dia 28 cadê tem tem como editar na mão aqui últimos 30 dias não vai aparecer não tá aparecendo aqui mas eu vou direto aqui no negócio aqui tá ó meus pedidos 37 e 37 pedidos e olha aqui ó 64 reais mesmo esquerdo que eu falei para vocês 59 reais ó 53 reais com mais um triturador vou mostrar para vocês isso daqui também é esquerdo de bandeja com 50 unidades lembrando galera que eu também tem um grupo tá aqui foi em alguns envios cancelados que depois bateram ali estou é a bloquear o meu produto né que eu tinha criado mas aqui ó eu vou ensinar para vocês também vocês podem entrar no grupo aí do comentário fixado tá nos comentários vai ter um comentário fixado onde tem um grupo de WhatsApp que a gente fala tudo sobre o WhatsApp que a gente fala tudo sobre o WhatsApp que a gente fala tudo sobre o Isqueiro tá aqui é esse grupo aqui de WhatsApp grupo de Isqueiros no atacado para afiliados ao Gabriel Raluci aí é um dos nossos afiliados hoje e vou mostrando aqui para vocês bem simples tá bem simples aqui ó tenho outras negociações aqui também cliente meus ó que eu vendo bastante tá ó ó tem uma figurinha engraçada minha aqui mas eu vou mostrar aqui para vocês e outros produtos que a gente tem deixa eu mostrar aqui de quanto foi a nossa negociação quanto foi o material que eu deixei com ele para ele tá vendendo na rua e tá acertando comigo tá olha aqui ó aqui é uma das negociações que você pode estar fazendo esse aqui é outro ó outro painel que eu tenho que eu também tô abrindo negociação com esse cliente ó tudo que eu vendo para ele ó eu pego lá nesse fornecedor que eu falei para vocês ó vou mostrar que ele me chamou hoje tá bom dia você tem alguém isqueiro hiper carregável caixa com 50 tipo maçarico ó lembrando aí porra não vai chamar o cara aí no zap para vender isqueiro para o cara né família porque eu já vendo isqueiro para o cara vocês não vão conseguir até comprar o meu a minha tabela tá bom a minha tabela não o meu contato de fornecedor nesse nessa nesse link que eu vou estar disponibilizando aí para vocês hoje tá o meu fornecedor trabalha com todos esses produtos aqui que eu já mostrei que eu já falei e vem um bônus aí porque o meu fornecedor também além de tudo isso eu vou abrir aqui as outras tabelas dele tá ó mais uma tabela do meu fornecedor deixa eu ver aqui tabela de incenso total total é só abrir a de incenso aqui ó ele também tem incenso tá e tem tudo de tabacaria tudo 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 que você pode imaginar o melhor preço que você já viu ah vou abrir a tabela aqui de tabacaria para vocês também então fica ligado aí vou abrir aqui a tabela de tabacaria para vocês deixa eu achar aqui tá vamos ver aqui se eu consigo achar vou dar só um pause para eu poder abrir a tabela para eu não dar ruim aqui na hora de perder o contato voltei vamos lá estamos gravando de novo estamos mesmo vamos que vamos minimizei aqui ó já baixei a tabela de novo olha isso família olha isso quer comprar seda barata quer comprar produto barato olha isso aqui tudo mastigado é só você pedir o maior importador do brasil tá vou te ensinar a comprar com maior importador do brasil de produtos de tabacaria então presta bem atenção no que você está vendo olha o preço dessas coisas olha o preço dessas coisas tá então se você tem interesse em ter o contato desse fornecedor ter toda a assessoria de compra com esse fornecedor você está no lugar certo olha isso olha isso família com esse fornecedor aqui cara você vira fornecedor de pequenas empresas tá bom pequenas tabacarias pequenas lojas conveniências pequenas distribuidoras então nesse vídeo aqui eu estou falando sobre o ouro o pote de ouro e é por isso que eu não posso te dar tá eu tenho que te vender porque eu também preciso ganhar dinheiro eu preciso me levantar até mesmo para eu ter dinheiro para comprar com esse fornecedor então diferente das pessoas que ficam te enrolando eu estou chegando direto ao ponto e estou te falando a verdade quer o contato desse fornecedor quer uma assessoria para comprar junto desse fornecedor então pode acessar aí meu link tá bom acessa o link compre o link aí na plataforma da Qify que vai processar seu pagamento você tem até 7 dias para desistir desse dessa compra se essa compra não fizer a diferença para você tá bom e se é a compra fizer total diferença para você você vai estar sempre com a minha assessoria aqui tá bom porque desde o momento que você compra e não desiste da compra eu tenho ciência através do sistema que você tá tendo um bom relacionamento com fornecedor você pode entrar em contato comigo você vai assistir as minhas vídeo aulas de como você faz venda do seu produto que você me você que você aí que tem uma tabacaria não consegue anunciar nada não consegue patrocinar nada não consegue fazer nada você vai ter uma assessoria comigo eu vou te ensinar um pouco pouco sobre isso também então você não tá comprando só o contato do fornecedor você tá comprando toda uma assessoria de venda de tráfego para o seu produto para a sua empresa tá bom então dentro desse desse sistema aí que eu tô te vendendo eu tô te vendendo uma assessoria de compra para falar lá com o fornecedor falar que foi eu que indiquei falar que é se você entrou em contato através de mim eu tô sustentando qualquer bronca aí da sua compra tá bom qualquer bronquinha que a sua compra tiver atrasou pode me ligar que eu vou resolver o teu problema tá bom são fornecedores sério já tem mais de 20 anos no mercado então pode ter certeza certeza que você tá fazendo uma boa escolha comprando esse produto que eu estou te oferecendo que é o contato do meu fornecedor tá e de quebra aí eu vou tá te ensinando algumas técnicas de venda tanto no shopping quanto no mercado livre em toda a internet vou tá te vou tá te passando mais dois ou três fornecedores junto desse mesmo fornecedor que eu tava te mostrando e não para por aí não vou te mostrar mais um pouquinho aqui tem mais uma tabela tá bom red shop aí ó muito grande a tabela de red shop mais isqueiro maçarico bandejas kits tesouras tudo que você precisa de tabacaria em um só lugar tá bom pode ficar ciente de que aqui você tá fazendo o negócio certo olha isso galera olha isso aqui ó vende muito você tá doido vende muito vende muito mesmo então para o vídeo não ficar mais longo do que isso eu vou encerrando por aqui tá muito obrigado a todos vocês aí um abraço e aí e aí